O que é isso? Não se saírem da frente Encostem agora Encontem Não vão dividir para sempre Vamos pegar vocês É a polícia Marei Eu sou o Spiderman Marei o carro antes que machuquem alguém Tirem em mim do texto Não vou me cair Acho que agora vocês não saem mais da faixa Caralho Caralho Ai cara Tem gente sendo agredida por aí Passei em gente inocente é ridículo Que absurdo Fala sério Vai atrás de alguém do seu Do Do meu tamanho Isso não é da sua conta Spiderman Arrebendo placotes que nem você todo dia Eu não vou ser derrotado assim Ele não dá conta de todo mundo Seguem eles Vamos lá A gente não pode ser depresente A gente não pode ser depresente Minha vez Caramba Eu pensei em umas piadas que eu podia ter feito Fica pra próxima Boa Oi Oi, Dannycasters. Muitos de vocês têm perguntas sobre a Robson. Tipo, quem é ela? E por que ela é dupla? Então, eu vou resumir rapidinho. O Simon Krueger assumiu o controle depois de inventar um tal de NuForm, a fonte de combustível super secreta da Robson. Ele mudou o foco da empresa pra energia e agora está tentando construir reatores de NuForm pela cidade, começando pelo Harlem. Entenderam? Legal. Agora o problema. O NuForm não foi testado por ninguém. Nenhuma agência governamental, nenhum conselho médico, ninguém mesmo. A Robson alega que o NuForm é um segredo corporativo e que não quer ceder o produto pra análise. Olha, que pena, amiga, mas as pessoas precisam saber que ele é seguro antes de colocarem a coisa nas lâmpadas. Vocês têm mais perguntas? Me mandem uma mensagem e até a próxima. Lembrem-se de beber oito copos de água por dia pra se manterem hidratados. É isso. Tchau. Ah, tô captando interferência. Se eu localizar ela, acho que eu descubro rastreando o sinal. Ah, captei o sinal. Agora eu vou. Pra que mexer no outdoor? É o que? É uma ameaça? Ou eles vão lançar uma música? O Underground, como diz o anúncio. Outdoors? Isso não é coisa de principiãs, rapaz? Não. track. Olha! Então. käme! Olha! empuj.. Vou lawsmeiras. Tchau, tchau. E pronto! O Underground devia distribuir panfleto da próxima vez. Guindastes e gelo não combinam. Quem diria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá quase descongelado. Eu não sou muito bom em quebrar o gelo, mas... Nossa, essa foi péssima. Vai, um gelinho aí? Agora eu vou achar um lugar pra prender o guindaste. Tá. Eu só preciso puxar ele pra longe da rua. Ai, não, 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 não. Tudo bem. Não machucou ninguém. Mas se eu lembro dos horários do trem, é melhor eu tirar isso do trilho agora. Tenho que quebrar logo. Vai, mãe, vai. Bom, parar o guindaste foi só a ponta do iceberg, mas... Tá, eu já não aguento mais fazer trocadilho com o gelo. Eu sei que muitos escovinhas gostam de ouvir o meu programa no metrô. Particularmente, eu faço o máximo pra evitar pôr os pés nesses túneis mortais cheios de fezes. Mas o Jared me falou que uma grande falha parou todos os três no Harlem. Eu tenho o prazer de informar que o funcionamento já voltou ao normal. Mas não deve ser surpresa saber que o novo Spider-Man foi visto mexendo em equipamentos do departamento de trânsito durante a falha. Eu já tô ouvindo os fanáticos choramingando ao telefone. Mas, Jonah, evidentemente o Spider-Man solucionou o problema. Blá, 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 blá. Vamos parar aí e analisar. Um cara que pode se balançar pelos céus e ignorar todo o trânsito de Manhattan. Chegaria sequer a pensar no que se passa no metrô. Se seguirem as pistas, vão chegar ao destino inevitável. A esquina da rua Spider-Man com a avenida Ameaça. O que é isso, cara? Foi presente de Natal? Feliz Natal! Feliz que não está em Spider-Man! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Copa! Sobs hauto ele andar bem. Apamentado! A cidade da cidade tem linha direto do Spider-Man. Não pode batar por mim! Onde quiser, viu? Já imagino as manchetes. Spider-Man, o protetor presente. Ou alguma coisa me entrega. Não acredito que o Spider não me salvou. Vou contar pra geral. Gosto de ajudar. Que nada é hoje? Não, não, não. Não, não. Não. Vamos lá. Vamos lá.